O que passou Sentou-se aqui, ao sol Nunca fingi, não te quis enganar Cuidei de ti, não te quis mudar Eu me apaixonei, acabou agora, eu sei Chorei por ti, amei demais O que fazer, para te mostrar Como dizer, que já não dá Quando é que eu sei, qual é o fim Como é que eu fui, cair por ti Quem somos nós, já não reconheço Na tua voz, o mesmo apreço Eu quis acreditar, mas o tempo vai provar Jurei por ti, amei demais O que fazer, para te mostrar Como dizer, que já não dá Quando é que eu sei, qual é o fim Como é que eu fui, cair por ti Não há nada para julgar Cada um no seu lugar Procura o sentido Eu não quero hesitar Para ti nem vou olhar Não posso impedir Não quero pensar O que fazer, para te mostrar Como dizer, que já não dá Quando é que eu sei, qual é o fim Quando é que eu sei, qual é o fim Como é que eu fui, cair por ti Depois de chorar, temos de acordar Ouvir o coração ficar de pé Uma dádiva que vem no tempo Há um lugar no nosso olhar Onde ninguém fica, onde ninguém fica sem abrigo Eu estou aqui, para te dizer Conta comigo Fazer a ponte sobre o mar Sentir o amor voar Para lembrar mais um sorriso E lembrar, e lembrar o sorriso Ferrer a solidão daqui Agir, lutar por ti Ser o amor voar Se tiver que ser, vou-me transcender Até que tu te ergas outra vez Com as noites calmas de setembro Vamos construir o que há de vir Se o amanhã levar o que passou Fica só o céu de que me lembro Fica só o céu de que me lembro Há um lugar no nosso olhar Onde ninguém fica sem abrigo Eu estou aqui, para te dizer Conta comigo Fazer a ponte sobre o mar Sentir o amor voar Sentir o amor voar Para lembrar mais um sorriso E lembrar, e lembrar o sorriso Ferrer a solidão daqui Agir, lutar por ti Ser o melhor amigo Eu não vou te abandonar Mesmo quando a luz se apaga Vou-te dar a mão Ser o teu farol, do teu radar E por ti Vou fazer a minha escolha E tu sabes que eu vou-te abraçar